Oi meu povo, bom dia! Gente, hoje eu vou fazer um vlog assim muito gostoso. Eu nem ia gravar nada pra vocês hoje, porque hoje eu tirei o dia assim pra fazer as coisas que eu gosto. Sabe assim, não quero mexer com casa, não quero mexer com nada, tô sozinha em casa, tô tranquila, o lindo foi trabalhar. E aí eu pensei, vou colocar a minha máquina pra funcionar. E aí eu tô costurando, tem algumas roupas aqui que eu coloquei, que eu mesma vou reformar, eu mesma quero fazer. Tem um vestido que eu já cortei a barra, assim ele era comprido, sabe? Eu botei ele um pouquinho mais curto, pra poder aproveitar esse vestido, pra colocar assim mais pro verão, né? Deixar assim ele um pouquinho mais fresquinho. E hoje eu tô por aqui, ó, costurando e resolvi compartilhar aí o dia com vocês. Espero que vocês gostem. Hoje eu vou dar um tempo de casa, não vou mexer. Coloquei uma musiquinha ali, ó, tô ouvindo, costurando, só paz e sossego. Então, esse vídeo vai ser assim uma inspiração pra você tirar um dia assim também só pra você. As crianças foram pra escola, lavou a louça do almoço, tá tudo limpinho. Vai fazer aquele artesanato, vai ler aquele livro, vai assistir uma série no Netflix. Tira esse momento pra você relaxar. Eu ainda lembro A gente me fazia que vocês tiverem que a gente se uso embaixo. Pessoas действительно très muito minutos. Eu vou mostrar para vocês as reforminhas que eu fiz nas minhas roupas. Chegando o verão agora e eu quis dar uma incrementada, dar uma mudada, porque assim, não está dando, né? A gente comprar roupa, um monte de roupa. E outra coisa, né? Época de Natal você também acaba ganhando e também você tem que comprar presente, o orçamento sempre fica bem apertado. E uma dica é reformar as roupas que você já tem. Eu achei bem legal esse vestido, porque ele era um vestido muito longo, sabe? E eu não gostava, o meu marido dizia que eu ficava mais velha com ele longo. E aí eu resolvi cortar. Eu resolvi cortar e fazer uma bainha, eu mesma. Não está assim 100%, né, minha gente? Mas eu acho que ficou ótimo e eu vesti e ele ficou assim com ar mais jovial. Esses dias eu levei três peças na costureira para consertar, para trocar o zíper. E ela me cobrou 58 reais. Então, imagina nessas peças, eu acho que eu iria pagar mais ou menos isso. Outra coisa também que eu reformei foi esse macaquinho aqui, que eu também adoro, gente. Eu acho ele muito fofo. E ele era muito aberto aqui. Aí eu fui e dei uma fechada nele aqui, ó. Tá vendo? Eu dei uma fechadinha. E ele ficava um pouquinho largo. E aí eu também coloquei um elástico aqui, ó. Coloquei esse elástico aqui um pouquinho mais grosso. E com esse elástico, ele acabou ficando um pouquinho mais acenturado. Então, foram essas aí as reforminhas que eu fiz nas minhas roupas. Uma coisa que me facilitou muito na hora de cortar para fazer as peças com bainha, foi esse cortador que a gente usa muito no patchwork. E essa tábua com a régua. Então, eu dobrei direitinho, coloquei no esquadro, coloquei bem retinho. E aí eu cortei. E na hora de fazer a bainha foi muito, muito fácil. Aí deu certo. Bom, agora eu vou arrumar toda essa bagunça, porque já são duas... Aliás, já são uma hora da tarde aqui e eu quero arrumar essa bagunça e poder almoçar. E aí 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 A ideia que não era trabalhar, não era. Comecei esse vídeo dizendo que eu ia fazer só o que eu gostava, que eu não ia trabalhar. Só que não, ó. Tô assistindo aqui um seriado E tô aqui, ó, trabalhando Terminei de fazer um contrato É assim, né, gente? Quando a coisa chega, você... Eu chego hoje esse contrato pra eu fazer e eu tinha que entregar hoje mesmo. São quatro e meia da tarde Ó, não sei nem se vai dar pra ver, meu Deus. Quatro e meia da tarde já E eu vou finalizar e mandar isso aqui por e-mail, que já já vai começar a carminha. Eu estava aqui agora tomando um cafezinho. Esqueci de mostrar o bolinho que eu comi e tomando café. E tô assistindo aqui um pouquinho, já tomei um banho. Ai, a minha árvore, gente, coisa mais fofa. Ano que vem eu quero decorar mais a minha árvore. Colocar mais enfeite, encher ela um pouquinho. Por aqui também já escureceu. Agora vou dar uma organizada na cozinha. Olha as minhas plantinhas, gente. Olha a minha hortinha. Olha o coentro já, que coisa mais linda, mais fofa. Fala se não. Ai, tô apaixonada. Agora eu vou comprar um vasinho. Sabe aqueles vasinhos bem compridos assim? E vou comprar um monte de semente e vou plantar. Porque agora eu sei que vai dar certo. Olha que lindo! Aqui também tem um pezinho de hortelã. Engraçado, o pé de hortelã, gente, ele fica murchinho o hortelã. Ai, quando eu coloco água, ele fica assim, alegrinho de novo. Que coisa, né? E aqui, olha. Samambaia está linda. Gente, está muito linda, muito linda. Eu estou simplesmente apaixonada. Agora eu vou dar uma organizadinha aqui nessa cozinha. Não tem nada. Se tem a loucinha que eu tomei um café, tomei um suco. E vou guardar essa louça. Tem uma garrafinha de água. Vou dar um toque final para amanhã eu acordar e a cozinha está plim. Vou mostrar aqui para vocês como ela vai ficar. Tcharam! Cozinha plim por aqui. Olha, tudo limpinho. Rapidinho, né, gente? Nem tinha muita coisa. Aliás, nem tinha o que fazer. Mas eu quis guardar a louça, quis guardar tudo. E acordar amanhã com a cozinha assim é tudo de bom, né? Fazia um tempinho que eu não dormia com a minha cozinha plim desse jeito. Mas amanhã eu tenho muita coisa para fazer. Então, por isso que eu resolvi deixar ela organizada. Aliás, gente, ela dorme organizada. Só que às vezes fica um pratinho, um copinho, uma coisinha ou outra. Uma loucinha secando no escorredor. Então, hoje eu não quis deixar nada. Eu quis deixar ela sem nada. E mostrar para vocês, né? Que eu acho que há muito tempo eu não mostro minha cozinha assim, né? Indo dormir desse jeito. Eu vou ficar por aqui, gente. Olha, nessa paz. Mostrei minhas plantinhas lá para vocês, né? Elas estão lindas. E vou terminar de assistir uma série aqui. E vou dormir e descansar. Então, eu queria agradecer a você por ter ficado aqui até o final desse vídeo. Por ter dado um like aí para mim. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.